A Prefeitura começou hoje os primeiros trabalhos da Operação Tapa Buraco em 2016. Segundo a Secretaria de Obras de Natal, todas as regiões da cidade devem ser atendidas. Depois de um ano de muito trabalho em que todos os bairros de Natal foram atendidos, a Operação Tapa Buraco já deu início aos serviços nas ruas e avenidas que necessitam de reparos. Essa rua de Lagoa Nova possui um buraco no calçamento, que estava causando transtornos aos moradores. Assim que tomou conhecimento do caso, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, a CEMOV, se mobilizou para resolver a situação. O secretário destaca as ações da operação no último ano. Nós trabalhamos em diversas vias da cidade, nas vias asfaltadas e nas vias pavimentadas com paralepipo, além das vias não pavimentadas e da recuperação do sistema de drenagem, que totalizaram cerca de 480 vias da cidade. A Secretaria conta que para este ano, vários locais da cidade já possuem previsão de receber as obras. Hoje a gente está aqui trabalhando na via Antônio Basílio com asfalto, na Avenida Rio Doce também e nessa via aqui de paralelo. A Operação Tapa Buraco, na verdade, engloba a realização de vários serviços, desde a recuperação de vias asfaltadas, buracos no calçamento e até mesmo problemas de drenagem. Os moradores que notarem algum problema no calçamento ou asfalto da rua onde moram, podem entrar em contato para solicitar o serviço de reparação. Através do telefone 3232-8118, diretamente na CEMOV, e está informando de algum problema na pavimentação. Além disso, tem o site da Prefeitura, que pode também estar recebendo essas solicitações.